Olá, boa noite. Hoje está começando mais um Plano de Jogo aqui na TVE e vamos aos destaques do esporte desta terça-feira. Brasil goleia Austrália em amistoso transmitido pela TVE. Grêmio vence no sufoco Bahia e é vice-líder do Brasileirão. Inter encara daqui a pouco o América Mineiro fora de casa. E uma entrevista com o técnico de futsal feminino da Fevale. Foi difícil e no sufoco, mas o Grêmio conseguiu mais três pontos dentro da arena. O adversário foi o Bahia, que deu bastante dificuldade para o tricolor. Enfrentou o Bahia na arena. O jogo não foi fácil. O time baiano impôs rigorosa marcação, não deixando muito espaço para o toque de bola do Grêmio. Mesmo assim, o time tentava, mas a bola parava, na má pontaria, na zaga bem postada ou nas mãos do goleiro Jean. E o Bahia também levou perigo à meta tricolor. E tudo se encaminhava para o empate até que, aos 40 minutos da segunda etapa, Luan bate escanteio. Jeromel desvia de cabeça e Cortes escora para marcar o gol da vitória. Grêmio vice-líder à espera de um tropeço corintiano. E hoje acontece a sétima rodada do Brasileiro da Série B. Todos os jogos são esta noite e nós acompanhamos os gaúchos. A juventude, atual líder e único invicto na competição, joga em casa contra o ABC de Natal. O Ju quer aproveitar o bom momento para buscar mais uma vitória e manter-se na frente. Para isso, conta com o Thiago Marques, goleador do campeonato. A partida começa às 8h30 da noite no estádio Alfredo Giacone. Um pouco mais tarde, mas ainda hoje vai ser a vez do Brasil de Pelotas pisar no campo da Arena Pantanal em busca de uma reabilitação na Série B. Bahia enfrentar o Luverdense, atual vice-lanterna. O time de Pelotas vem de um mau resultado. Derrota em casa para o Ceará e busca recuperação. A esperança do Chavante está nos pés do centroavante Lincoln, que estreou no último sábado, marcando duas vezes. O Brasil ocupa a 11ª posição e uma vitória deve aproximá-lo dos quatro primeiros colocados. O jogo é na Arena Pantanal e está marcado para as 9h30 da noite. E daqui a pouquinho, o Inter vai a campo em busca de mais três pontos e da consolidação do G4. O adversário é o América Mineiro, de lembranças não tão boas para os colorados no ano passado. O Inter vai a Belo Horizonte encarar o América Mineiro em busca da sua terceira vitória consecutiva, depois de alcançar vaga entre os quatro primeiros na tabela. O desafio agora é assumir a ponta. E para isso, o Colorado vai precisar dar uma secadinha nos adversários e contar com a combinação de resultados. Mas antes disso, precisa vencer o time mineiro. O jogo também é às 9h30 e o palco é o Estádio Independência, o Campo do Coelho, como é conhecido o América. Uma vitória maiúscula. Assim, a gente pode falar do segundo amistoso da seleção brasileira na Austrália, transmitido pela TVE. A equipe de Tite se recuperou da derrota contra a Argentina num jogo com direito até a gol relâmpago. Revezando os jogadores, a seleção contou com o meia Diego Souza como titular no lugar do lesionado Gabriel Jesus. E foi o próprio Diego Souza que fez história no jogo de hoje. Nove segundos depois do apito inicial, ele recebe passe de Giuliano e chuta cruzado. É o gol mais rápido da história da seleção. Os outros gols saíram só no segundo tempo. Aos 16 minutos, Felipe Coutinho cobre escanteio e Davi Luiz cabeceia no travessão. No rebote, Paulinho recebe e manda de cabeça para o fundo das redes. 2x0. Aos 29 minutos, Paulinho recebe na entrada da área, mas perde o ângulo. Ele recua para Tyson, que chuta cruzado. O primeiro gol de Tyson com o Canarinho e o terceiro do Brasil na partida. E no final do jogo, mais um escanteio. Dessa vez cobrado por William e cabeceado por Diego Souza. O segundo dele no jogo. Brasil 4, Austrália 0. O próximo compromisso da seleção é em 31 de agosto, pelas eliminatórias da Copa, contra o Equador na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. Jogaço. Mais uma seleção confirmou classificação para a Copa do Mundo da Rússia, o Irã. A classificação veio nesta terça com uma vitória sobre o Uzbequistão. E o terceiro país a garantir vaga para o Mundial da Rússia é o Irã, que venceu o Uzbequistão por 2x0 pela fase final das eliminatórias asiáticas e garantiu presença na Copa de 2018. Será a quinta vez que o Irã vai a uma Copa e, pela primeira vez, duas Copas consecutivas, já que esteve no Brasil em 14. Além da seleção iraniana, Rússia e Brasil são presenças confirmadas no Mundial do ano que vem. Dois jogos fecham daqui a pouco a sexta rodada da Liga Gaúcha de Futsal. Em Venâncio Aires, a Sueva recebe o AS, vice-líder da competição. O time de Sobradinho quer vencer para se manter colado no Atlântico de Erechim, no topo da tabela. Também às 8h15 da noite, Guarani e a CBF de Carlos Barbosa se enfrentam em espumoso. Com a defesa menos vazada da Liga, a equipe laranja luta para melhorar sua posição na tabela. Está em oitavo lugar com nove pontos, um a menos que o adversário desta noite. Além de meio time desfalcado, a CBF sofre com a sobrecarga dos atletas pelo excesso de competições em disputa. No último sábado, dia 10, pela Liga Nacional de Futsal, o Carlos Barbosa foi a Guarapuava, no Paraná, e aplicou 5x1 no time da casa. Os gols foram de Denner, dois de Michué e dois de Alemão. Rony descontou para o Guarapuava. A próxima partida é sábado, dia 17, diante do Magnus de Sorocaba. E o Brasil levantou outra taça internacional. Depois das gurias do vôlei feminino, foi a vez das gurias do handball vencerem um torneio de preparação para o Panamericano na Argentina. Com uma vitória por 35x29 sobre Portugal, a seleção brasileira feminina de handball conquistou o torneio Quatro Nações. A seleção foi campeã de forma invicta, vencendo Chile e República Dominicana. O destaque brasileiro foi Jéssica Quintino. O Brasil enfrenta novamente Portugal em Amistoso daqui a pouco, às 7h30, em São Bernardo do Campo. O jogo serve de preparativo para o Panamericano na Argentina, que começa no próximo domingo. As gurias estão com tudo. E o Plano de Jogo fica por aqui. Vem agora o programa Panorama. A gente se encontra amanhã, às 7h da noite. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho